E aí, leitoras e leitores! E aí, Tutu, dá oi pra galera! Estamos prestes a viajar, mas chegou com dois dias de antecedência, antes do feriadão, então foi ótimo, então a gente vai poder matar tudo hoje e já postar na quarta-feira, quando os correios abrem, o Bob Fischer, isso mesmo, o quadrinho do Wagner Williams, saca só! Olha aqui! Coisa linda, hein, galera? Tijolão, ó! Já estamos produzindo tudo, o Valsir ainda dando gás, ainda no parceirão, pra gente mandar pra vocês o Bob Fischer, então, em breve, vocês, apoiadores, receberão esse material maravilhoso do Wagner Williams. Legal, hein? Então, ó, bom carnaval pra vocês, e a nossa folia é isso aqui, ó, montar caixa!